Eu me sinto sozinho, ó Deus Desacredito dos sonhos Que há tempos me prometeu Que me faria feliz O destino me faz chorar Está difícil de a Ti servir Os meus olhos se fecham, ó Deus Não me deixe morrer aqui Lágrimas olham E molham as cordas Que suavemente Expressam minha dor Estou ferido E não entendo porquê Tu não tomas um caminho Que me ajude a vencer Eu me sinto sozinho, ó Deus A estrela já me esqueceu A lua não quer brilhar O deserto já me envolveu Ninguém compreende, ó Deus O sofrimento que apareceu Mas espero somente em Ti Meu desejo Tu vai cumprir Lágrimas olham E molham as cordas Que suavemente Que suavemente Expressam minha dor Estou ferido E não entendo porquê Tu não tomas um caminho Me ajude a vencer Lágrimas olham Lágrimas olham Lágrimas olham E molham as cordas E suavemente Expressam minha dor Expressam minha dor Estou ferido E não entendo porquê Tu não tomas um caminho Me ajude a vencer